Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, estamos adentrando então a segunda semana da quaresma, perdão, segunda-feira da quarta semana da quaresma. Estamos já na quarta semana da quaresma, já tem quatro semanas, um mês que estamos caminhando rumo a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Vamos fazer a meditação, meditação de Santo Afonso de Ligório para a quaresma. E o tema de hoje, meios para alcançar o amor de Deus e a santidade. Os desejos, os desejos matam o preguiçoso, porém o que é justo dará e não cessará. Santo Afonso faz aqui um pequeno, tem um pequeno resumo. Quem quiser ser santo não se deve contentar com desejo, mas deve resolver-se a pôr depressa mãos à obra, porque o demônio não teme as almas irresolutas. Os meios para chegar a um fim tão sublime são particularmente dois. A oração que faz o amor divino entrar no coração e a mortificação que dele remove a terra e o torna apto a receber o fogo divino. Ganhemos ânimo, comecemos desde já a empregar esses meios e nós também chegaremos a ser santos. Olha só meus irmãos, Santo Afonso está nos dando hoje uma receita. uma receita, uma pequena receita, se seguirmos com a graça de Deus, nós também poderemos alcançar a santidade. Vamos deixar aqui essa imagem de Jesus para nos ajudar a meditar. E aí vou continuar a nossa oração, a nossa meditação. Quem ama, quem mais ama a Deus é mais santo. Dizia São Francisco Borges que a oração faz entrar o amor divino no coração, ao passo que a mortificação dele remove a terra e fala o apto a receber aquele fogo sagrado. Quanto mais espaço a terra ocupa no coração, tanto menos lugar achará ali o santo temor. Por isso é que os santos sempre procuraram mortificar o mais possível o seu amor próprio e os seus sentidos. Os santos são poucos, mas devemos viver com os poucos, se nos quisermos salvar com os poucos, escreve São João Clímaco. E São Bernardo diz, quem quer levar vida perfeita, deve levar uma vida singular. Para sermos santos, devemos, antes de mais nada, ter o desejo de nos tornarmos santos. Desejo e resolução. Alguns sempre desejam, alguns sempre desejam, nunca começam a pôr mãos à obra. De semelhantes almas irresolutas, diz Santa Teresa, O demônio não tem medo. Ao contrário, Deus é amigo das almas generosas. É pois o engano do demônio nos dizer da mesma seráfica santa, fazermos pensar que há orgulho em se querer tornar santo. Seria orgulho e presunção se metêssemos nossa confiança em nossas próprias obras, em nossas próprias resoluções. Mas não, se esperarmos tudo de Deus, que então nos dará a força que nos falta. Desejemos, portanto, e ardentemente chegar a um grau sublime de amor divino e digamos com coragem, tudo posso naquele que me fortalece. Se não achamos em nós tão grande desejo, peçamo-lo instantemente a Jesus Cristo, que não deixará de nos dar. Devemos, portanto, alentar, tomar uma resolução e começar, lembrando-nos de que, na perfeição cristã, segundo a expressão de São Francisco Salles, vale muito mais a prática do que a teoria. O que não podemos fazer com as nossas próprias forças, ser-nos-á possível com o auxílio de Deus, que prometeu dar-nos tudo o que lhe pedimos. Estão conseguindo compreender, meus irmãos? Agora, Santo Afonso irá fazer oração. Vamos aproveitar dessa oração de Santo Afonso. Ó meu amado Redentor, vós desejais o meu amor e me mandais que eu vos ame de todo o meu coração. Sim, Jesus meu, eu quero amar-vos de todo o meu coração. Não, meu Deus, assim vos direi, confiado em vossa misericórdia. Não me assustam os pecados que cometi, porque agora detesto-os, abomino-os mais do que qualquer outro mal. E sei que vos esqueceis das ofensas da alma que se arrepende e vos ama. Porque vos ofendi mais do que outros, quero com auxílio que de vós espero amar-vos agora, mais do que os outros. Senhor meu, vós me quereis santo e eu quero tornar-me santo. Não tanto para gozar do paraíso, como para vos agradar. Amo-vos, bondade infinita. Jesus meu, meu Deus, amo-vos sobre todas as coisas e me consagro todo a vós. Vós sois o meu único bem, o meu único amor. Aceitai o meu amor e fazei-me todo o vosso e não permitais, ainda que eu vos dê desgosto. Fazei com que eu me consuma toda por vós, assim como vós vos consumisteis todo por mim. Ó Maria, ó esposa mais amável do Espírito Santo e a mais amada, obtende-me amor e fidelidade. Alcançai-me somente, ó minha mãe, que eu seja sempre vossa devota serva, porque quem se distingue na devoção para convosco, distingue-se também no amor a vosso divino Filho. Amém. Amém, meus irmãos. Olha o que Santo Afonso hoje nos diz. Essa pequena receita, pequena que vai consumir toda a nossa vida, né? Essa pequena receita para sermos santos. Primeiro, queremos ser santos, depois, tomarmos as nossas resoluções. E aquilo que nós não conseguimos, até o desejo, se não temos no nosso coração ainda, o desejo de sermos santos, nós podemos pedir ao Senhor, que o Senhor, com toda certeza, inflamará o nosso coração com esse desejo e nos dará forças, nos ajudará, nos dará força e nos ajudará a alcançarmos e queremos esta santidade. que Nossa Senhora nos ajude a tomarmos as decisões que nos são necessárias para podermos alcançar o céu, para podermos agradar a Deus e agradar o coração de Jesus. Se você teve alguma palavra que tenha te chamado mais atenção, partilhe aqui, deixe aí nos comentários, seja aqui no Instagram, no IGTV ou também no YouTube. Tá bom? Vamos fazer as nossas orações finais, pedir ao Senhor luz, forças para conseguirmos, para conseguirmos colocar as nossas decisões em prática. Senhor, eu vos agradeço as luzes e os afetos que me destes nessa meditação e vos peço o perdão das faltas nela cometidas. Meu Deus, eu vos ofereço as resoluções que com a vossa graça acabo de tomar e resolvido estou a executá-las, custe o que custar. Agora nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, por a intenção da Santa Igreja, das almas do purgatório, pelas nossas intenções e por todos aqueles também que nos pediram oração. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão Nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, eu vos recomendo a Santa Igreja com seus prelados, as almas do purgatório, a conversão dos pecadores, todas as minhas necessidades espirituais e temporais, bem como as dos meus parentes, amigos e benfeitores. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém, meus queridos. estamos aí nessa, adentrando a quarta semana da quaresma já, como o tempo passa rápido, como nós precisamos aproveitar ansiosamente o nosso tempo, não é? Amanhã, a meditação de Santo Afonso será a nobreza da alma. Filho, guarda tua alma na mansidão e dá-lhe honra segundo o seu nascimento. Nós vamos, então, aprender com Santo Afonso sobre a nobreza da alma. Amém. Eu espero você amanhã para que a gente possa continuar a nossa meditação. Deus abençoe. Um ótimo dia. Que seu dia seja na graça, no amor de nosso Senhor. Amém. 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 Amém.